Bruno e Suzano, obrigado por estares aqui connosco neste dia magnífico aqui em Portugal. Nós transmitimos para a comunidade portuguesa que está no Canadá. Como é que o tiveste o contato com este desporto de combate? Na verdade, eu comecei por ser imigrante no Canadá. Quando cheguei a Portugal, era um bocadinho mais gordinho do que o resto dos meninos, não é? Porque, não é? O fast food no Canadá está em todo lado. E, pronto, levei alguma porrada, fui vítima aqui de bullying. O meu pai, depois tenho uma história um bocado complicada a nível familiar. E decidi, olha, para defender a minha mãe, para defender a minha integridade, pronto, basicamente para me proteger. Ok. Começais com uma proteção e acabaste com um desportista. Com uma paixão. Com uma paixão. Com uma paixão. Com uma paixão. Com uma paixão.